30% no 3DS Vai! Pokémon Rumble 240. Pokémon Moon 160. Ultramoon 240. Capitão América 160. Happy Feet 80. Transformers 120. Resident Evil 220. Miranha 180. Carro 120. Rush 80. Smash Bros 220. Seja porra. Young Justice 110. Funk Barney Lacrado. Lacrado. É o Barney 120. Super Street 140. Green Lantern 130. Mario Maker Japonês 140. Mario Maker Americano 260. Mario Tennis 140. Mario Bros 2. 160. Mario 3D 160. Mario Kart 7. 180 com luva. 160 sem luva. E 120 o Japão. Mario Kart já dá com pau aí. Lego Harry Potter. E ó esse aqui eu já mostrei pra vocês. Esse aqui é o difícil e tal. Você leva de 5 a 7 anos pra zerar esse jogo aqui. 120. Sai de aí. Lego Ninjago 120. Lego Marvel 120. Lego Movie 120. Lego Star Wars 3 120. Lego Batman 2 120. 20% no Xbox clássico. Valendo. Night Fire 120. Under Fire 160. Hitman 2 80. State of Emergence. Sabe o legal desse State of Emergence? Ele é Rockstar. Vocês nunca se ligaram. que é puta de um jogão. Mas vocês não estão preparados pra essa conversa. 220. Haunted Mansion francês. 140. Reserve Oear Dog. Mano, isso aqui é Cães de Aluguerum. Vocês não estão preparados pra isso aí. 240. Reckless. Ó. Yakuza Mission. Mano, no Xbox clássico você tem que pegar as entrelinhas. Confia no falando. Mano, 120. Karaoke. Esse aqui não tem entrelinhas, né mano? Isso aqui é só só ler as passa e sai. GoldenEye. 160. SnowBlind. 160. Ghost Recon 2. 110. Mercenari. 120. Dinotopia. 240. LA Rush. Sabe o San Francisco Rush? Esse aqui é igual. Só que é o de Los Angeles. 160. Chief, que é melhor do que o do 360. 120. San Andreas. 260. Cassino. Também é muito bom pra quem gosta de joguinho de baralho. 100 reais. Mecha Salt 2. 140. Crimson Sky. 120. Crimson Skies. Lacrado. 180. Desert Storm. 120. Full Spectrum Warrior. 120. Freedom Fighter. 120. Ghost Recon. 140. Rainbow Six. Lockdown. 120. Rainbow Six 3. 90. Star Wars. Mais Teto. 120. Kabuki. 160. Mecha Assault 1. 160. Blood Rain. Também é o maior jogão, tá? 160. Sibéria. Vocês não estão preparados pra história desse jogo, tá? Melhor vocês pular porque isso aqui é muito além do tempo de vocês. 120. NCAA mais Top Spin. 120. Ampede 2. C-100. SS X-3. C-100. NBN Side Drive. C-100. Ó, esse é o T-Lowns Golf. Quando eu falo pra vocês, lê as linhas pequenas. Ele é o T-Lowns Golf. Nine more holes of X. Nove buracos a mais no Natal, mano. Com 120. Game Boy Pocket. 1.100. É aquele com IPS, tererê. Aqui, ó. Tá? 1.100. Esse aqui é aquele 2DS dos Pokémon. Isso é 1.300. Esse aqui eu vou fazer 1.100. 1.100. 2DS do Zelda. Só a caixa do Zelda, tá? E a cor, lógico. 1.400. Tá na caixa. 3DS. XL. Do Pokémon. 1.800. 1.800. 1.800. DS e roda jogo de ZBA? Não. Vita. 700 reais. Tá sem caixa. 2DS do Pokémon é só o aparelho. Se tivesse na caixa, ele é 3 pau. PS pegou branco. 750. Controle Arcade. Controle Arcade. 950 reais com 20 mil jogos.